Se liga neste recado, gente. Venha com a gente a fazer a diferença na vida de mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Juntes a Abades, gente, uma instituição aí sem fins lucrativos que há 70 anos oferece de graça escola, tratamento aí de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Faça a sua doação pelos telefones que estão aparecendo na sua tela. Lê agora, que beleza. Anote aí. Para doar R$ 7,00, ligue 0500-508-0707. Para doar R$ 20,00, ligue 0500-508-0720. Para doar R$ 40,00, ligue 0500-508-0740. Ou doe o valor que desejar pelo Pix, gente. A chave aí é o e-mail doi.arrobaabades.org.br. Faça um Pix aí para Abades, gente. No site abades.org.br, você pode ver outras formas aí de fazer a sua doação. Tá certo, gente? Tá certo, gente? O QR Code aí que está na sua tela também te leva rapidinho até lá. Ajude a Abades a construir aí uma sociedade mais inclusiva. Abrace, Abades! E aí O QR Code aí que está na sua tela também.